Amados filhos e filhas, que alegria estar com você. Nessa novena perpétua das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, novena das santas chagas, pedindo que uma gota do sangue redentor recaia sobre nós, nesse sexto dia da novena, curando as feridas da alma. Olha, talvez você já tenha adquirido lá atrás, mas por favor, não faça isso aqui não, ó. Colocou, adeus livro, não, não basta adquirir, tem que ler. E eu gostaria que você se desse conta que esse livro foi de estudo e oração. Primeira parte é o diagnóstico, superação. A terceira parte eu chamo a atenção, sabe o que que é? Tá aqui ó, cura. Eu creio, repita comigo. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as feridas de minha alma. Para curar as feridas da minha alma. Esse tema, Deus colocou no meu coração faz tempo, mas é muito atual e atemporal. Eu quero citar nossos colaboradores. Maria Zilda, Guaraniassu, Paraná, São José Providenciai. Ah, o pessoal tá mandando, devagar, mas tá mandando. Você não vai mandar não? Você recebeu no seu jornal. E é atemporal, pode ser o tijolinho, pode ser o travesseirinho, pode ser outra campanha, não importa. O importante é você colaborar. Quem mandou? Cleonice da Silva, de Anhumas, São Paulo, três novos associados. Essa mandou um, tá ótimo. Cleonice, se a Efigênia das Dores Ribeiro, que você indicou, fidelizar, você vai receber um travesseirinho. Um travesseirinho de São José. Delicadeza, mais comprometimento. Vamos às nossas partilhas. Queridos filhos e filhas, vamos agora a um testemunho. E nos foi mandado pela Cristiane de Carandai, Minas Gerais. Padre Reginaldo, a sua benção. Tenho uma graça alcançada através da novena da Santa Echagas. Fui curada. Havia surgido uma doença em meus pulmões e que estava me trazendo uma angústia enorme. Pois não conseguiam diagnosticar a causa. Passei por vários exames complicados. Foram três meses nesta angústia. E com isso, entrei em depressão. Eu só tinha pensamentos negativos. Chorava demais. Não tinha ânimo para nada. Padre, na semana em que a novena começou, peguei firme na fé e pedia com muita devoção. No terceiro dia da novena da Santa Echagas, fui fazer uma nova radiografia para ver o andamento dos pulmões. Foi quando, por meu espanto, a radiografia que tirei mostrou que os meus pulmões estavam, ou melhor, estavam bem mais limpos, quase sem mancha. Eu continuo com os remédios e acompanhando a novena, mas eu já estou agradecendo a cura, pois me sinto curada. Estou muito feliz e agradecida. O que tenho a dizer é, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado a Santa Echagas. Muito obrigado pelo Senhor estar na minha vida, nesse momento de grande tribulação. Cristiane, Carandaí, Minas Gerais. Eu já vou para a novena e quero dizer que você pode partilhar através do telefone, mas eu queria dizer, você já é mensageiro da Capelinha Peregrina da Santa Echagas de nosso Senhor? Mande uma foto. Mande uma foto. Eu quero mostrar, olha ali a linda Capelinha da Santa Echagas, que vai acompanhado no kit, com o terço da Santa Echagas, o livrinho de como fazer o terço da Santa Echagas, e o decalque para as casas. Nas Santas Echagas de Jesus, graças e bênçãos são derramadas, seja um mensageiro, uma mensageira da Santa Echagas, da Capelinha Peregrina da Santa Echagas. Querido filho, querida filha, quero lembrar para você, a fé move montanhas, e o que você está esperando, em Deus chegará. Ah, chegará. Não desista. O nosso Deus é o Deus que é caprichoso. Ele não demora, ele capricha. Senhor, por Suas Santas Echagas, por Suas Echagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por Vossas Santas Echagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo Vosso ato, Redentor. Carregaste em Vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Echagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossas Santas Echagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Qual a sua intenção? Sexto dia da novena. Acredite. Ele fez, Ele faz. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Echagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em Vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Echagas e por mérito desses sinais do Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o Seu poder age em toda parte. Tudo o que se encontra nessa casa. Os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas Suas Santas Echagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça Seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, foi o sexto dia da novena das Santas Echagas pela cura das feridas da alma. Não desista agora. Sua hora vai chegar. Evangelizar é preciso. O Espírito Santo, o Espírito Santo, as casas, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL